Aumenta o volume. A partir de agora, o show vai começar. Que mentira católica. Logo Tor, Rafael Nascimento. A melhor sua engueira católica do Brasil. 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 Estão dizendo por aí que ser feliz é viver Como quiser Esse papo de Jesus é caretista Por isso e por isso E não responda para ver se for capaz Porque o mundo não consegue achar a paz Eu toco o seu bravo para a paz anunciar Porque o pagode faz todo mundo louvar Preste atenção Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Todo mundo aqui pra gente pra ficar bonito É bem fácil, é só jogar as mãos pro céu Pra três palminhas Dizendo Jesus é fiel E num sorriso deixa a paz te invadir É bem fácil, é só jogar as mãos pro céu Para ver se for capaz Porque o mundo não consegue achar a paz Eu toco o seu bravo para a paz anunciar E meu pagode faz todo mundo louvar Preste atenção Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Eu não dizendo por aí que ser feliz é viver Todo mundo quiser E esse papo de Jesus é carentíssimo Por isso e por isso e por isso Então responda para ver se for capaz Porque o mundo não consegue achar a paz Eu toco o seu bravo para a paz anunciar O meu pagode faz todo mundo louvar Preste atenção Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar E esse papo de Jesus é fiel Deixa a paz te invadir Deixa a paz te invadir É o seguinte Só uma pergunta Cansaram? Bota a luz na galera aí que a gente vai fazer uma brincadeira. Que começou no Hallelujah lá de São Luís. Mas que é massa Eu quero que todo mundo abra uma vereda aqui Abra um espaço aqui Meu lado direito, meu lado esquerdo E ninguém no meio, ninguém no meio Pode abrir, rapidinho, tem que ser rápido Abre Pode abrir, pode abrir, pode abrir Pode abrir, pode abrir, pode abrir Abre Tem que ser mais, vocês aí no meio, aí, ó Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Vai E pode abrir, pode abrir, pode abrir E pode abrir, pode abrir, pode abrir E pode abrir, pode abrir Assim ó, eu quero ver quem aprendeu mais e quem vai dançar melhor É bem facinho, primeiro meu lado direito, meu lado direito É bem facinho, é só jogar as mãos pro céu Dá três palminhas, dizendo Jesus é fiel Vira um sorriso, deixa a paz te invadir Meu lado esquerdo, é bem facinho É só jogar as mãos pro céu, dá três palminhas Dizendo Jesus é fiel, vira um sorriso Deixa a paz te invadir Eu tô na dúvida, eu tô na dúvida Vamos lá direito Bem facinho, dá três palminhas E num sorriso Vocês agora, vocês É bem facinho, é só jogar as mãos pro céu Dizendo Jesus é fiel E num sorriso, deixa a paz te invadir Eu tô indeciso, eu ainda tô indeciso Mas é o seguinte Como no reino de Deus não há divisão Mistura, 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 mistura Mistura, 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 mistura Mistura, 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 mistura Vá! Todo mundo misturando É bem facinho, é só jogar as mãos pro céu Dizendo Jesus é fiel E num sorriso, deixa a paz te invadir É bem facinho, é só jogar as mãos pro céu Dizendo Jesus é fiel E num sorriso, deixa a paz te invadir Deixa a paz te invadir A melhor programação católica do Brasil Com Rafael Nascimento Descobre uma nova vida E Jesus é a única saída Ele é a salvação Para quem busca a conversão Venha você também experimentar Esse Jesus que vai te transformar Descobre uma nova vida Descobre uma nova vida E Jesus é a única saída Ele é a salvação Para quem busca a conversão Para quem busca a conversão Venha você também experimentar Venha você também experimentar Esse Jesus que vai te transformar Vamos dar 5 a 20, vai Vamos dar 5 a 20, vai Venha você também Venha você também Venha você também Experimentar Presta atenção no que agora eu vou dizer Louvar a Deus dançando é o que você vai fazer Dança também a nova forma de louvar E com todo o seu corpo a alegria expressar Presta atenção no que agora eu vou dizer Louvar a Deus dançando é o que você vai fazer Pensa também a nova forma de louvar Com todo o seu corpo a alegria expressar Joga pro lado, joga pro outro Sensualidade não combina com seu corpo Joga pro lado, joga pro outro Sensualidade não combina não Joga pro lado, joga pro outro Sensualidade não combina com seu corpo Joga pro lado, joga pro outro Sensualidade não combina não A sensualidade é coisa que não vem de Deus Não pode aguentar na dança dos filhos teus Por uma porfeição Jesus Cristo nos pagou E só Ele é digno de glória e louvor Joga pro lado, joga pro outro Sensualidade não combina com o seu corpo Joga pro lado, joga pro outro E sensualidade não combina não Joga pro lado, joga pro outro E sensualidade não combina com o seu corpo Joga pro lado, joga pro outro E sensualidade não combina não Jesus é brother, Jesus é brotherzão Hoje eu adoro, Ele é meu amigão Jesus é brother, Jesus é brotherzão Ele é minha vida, Ele é meu Assisão meu filho, Jesus é brother Jesus é brotherzão Hoje eu adoro, Ele é meu amigão Jesus é brother, Jesus é brotherzão Ele é minha vida, Ele é minha razão Jesus é brother, Jesus é brotherzão Hoje eu adoro, Ele é meu amigão Jesus é brother, Jesus é brotherzão Ele é minha vida, ele é minha razão Jesus é brother, Jesus é brotherzão Pois eu adoro, ele é meu amigão A galera de Paraíba, cadê? Ele é minha vida, ele é... Show, pecado! Show, pecado! Show, pecado! Show, pecado! Show, pecado! Show, pecado! Eu disse show, pecado! Eu disse show, pecado! Show, pecado! Show, pecado! Show, pecado! Eu disse show, pecado! Eu disse show, show, show! Procultor, Rafael Nascimento A melhor sua inteira católica do Brasil Estou na moda, eu sei, eu vejo no olhar do povo Mas você é Cristina que faz o homem velho novo Eu sou na moda, eu sei, eu vejo no olhar do povo Mas você é Cristina que faz o homem velho novo Não é porque eu uso tênis e mola Em minha roupa é a maior zoação Meu cabelo baixinho não incomoda Não é porque eu uso tênis e mola Em minha roupa é a maior zoação Meu cabelo baixinho não incomoda Meu Deus no coração Cristo namora, eu sei A minha roupa é grigininha Eu penso no olhar do povo Mas sei, é triste em mim Eu penso no olhar do povo Mas sei, é triste em mim Eu penso no olhar do povo Mas sei, é triste em mim E faço homem velho novo Não é porque eu toco a swingueira Hip-hop, reggae, rock, tudo que é som Minha música, sei, é de primeira Mas na verdade é o louvor a Deus que é bom Não é porque eu toco a swingueira Hip-hop, reggae, rock, tudo que é som Minha música, sei, é de primeira Mas na verdade é o louvor a Deus que é bom Não é porque eu toco a swingueira Hip-hop, reggae, rock, tudo que é som Só pra gode, sei, é de primeira Mas na verdade é o louvor a Deus que é bom Não é porque eu toco a swingueira Eu penso no olhar do povo Mas sei, é triste em mim Mas não é porque eu toco a swingueira E pra acabar, se voa... Locutor Rafael Nascimento A melhor swingueira católica do Brasil A melhor swingueira católica do Brasil Valeu, aleluia! Valeu, aleluia! Se é pra Jesus, dá um grito forte Joga pra cima E aqui tá bom, chega pra curtir Você vai ver que coisa melhor não há do mundo Pode crer E aqui tá bom, chega pra curtir Você vai ver que coisa melhor não há do mundo Pode crer Você vai ver Sentir gostar Se envolver Se amargar E todo mundo vai saber que Deus Um abraço muito grande pra Fortaleza Todo mundo vai dar um grito Todo mundo pro meu lado direito Que Deus é bom, bom 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 Você vai ver que o melhor do lado do mundo pode ver. E aqui tá bom, você vai ver que o melhor do lado do mundo pode ver. Você vai ver se te gostar, se envolver, se amar, se amar, se todo mundo vai saber que... Se é pra acabar, vamos levantar. Todo mundo pro meu lado direito. Que Deus é bom, 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 bom. Valeu! Valeu, galera! E aí E aí